E atualiza só o blog dos cristãos Não vamos ao nosso botão Sua presença em mim Sua palavra em mim Renova o meu céu A minha vida não faz sentido Eu quero mais da Tua palavra Eu quero mais da Tua instrução Enche-me de Ti Enche-me de Ti Espírito Santo vem encer em minha vida Eu quero mais do Teu amor, Senhor Jesus Eu quero apenas seguir A Tua instrução eu quero ter Cheio 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 Da Tua palavra Da Tua presença em mim, Senhor Cheio 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 Da Tua presença Do Teu amor em mim, Senhor Renova a minha vida Renova meus conceitos Dê-me entendimento Da Tua palavra Da Tua palavra Manifeste em minha vida Manifeste o Teu Espírito Cheio Eu quero mais da Tua 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 Eu Espírito Santo vem encer em minha vida Em mim são saradas as minhas feridas Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Eu quero mais da Tua Eu quero mais da Tua Palavra Da Tua presença em mim, Senhor Cheio 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 Da Tua presença Do Teu amor em mim, Senhor Eu quero mais 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 Cheio Cheio Eu quero ser Cheio Cheio De Ti, Senhor Cheio Da Tua palavra Da Tua presença em mim, Senhor Cheio Eu quero mais Cheio 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 Da Tua presença Do Teu amor em mim, Senhor O 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